Hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima E Sandra Tese já tem uma super qualidade e um preço bom E agora em promoção, então Agora é dado, né? Agora não dá pra perder, não é? Não dá pra perder Então, assim, ó, gente, época de liquidação, comemoração da loja nova E a Sandra tá dando um super desconto E eu vou começar mostrando esses aqui, Sandra Sim, foi do Liganete Que eu já me apaixonei Olhem aqui, gente De Liganete, a regatinha Liganete é aquele tecido geladinho Geladinho e a calça é o pescador Que são as melhores, né, Sandra? Olha que amor esse conjunto Em tons de rosa Daí esse mesmo conjunto O melhor Liganete que tem que é o da Amine, né? Sim Que é o verdadeiro Liganete Mas tu sempre compra o melhor, né, Sandra? Sim, sim Olha aqui, ó, gente Essa aqui é a cor do ano, segunda pantone Regatinha E esse daqui é o bermudão Olha que amor É Não, e super bonitinho Que não quer mais comprida, né? Não é, Sandra? Aqui nós temos, ó, gente Uma camisola daí pro grupo team A camisola ali é de 100% Para os adolescentes Ó Também em promoção Tudo que a gente está mostrando Está mostrando Está mostrando Está mostrando a informação, né, Sandra? Esse daqui é um conjuntinho Esse daqui eu sou apaixonada por esse conjunto, Sandra Esse conjuntinho aqui é um amor, ó A calça é pescador Olha o detalhe que tem Olha o amor aqui da blusinha Que dá até para usar na rua Com certeza E tem o kimono que pode combinar Que combina Ou então a pessoa pode usar uma faixa, né? Também Não, ele é uma graça, né, Sandra? Fica como se fosse uma camisa Uma blusinha, né? Bom, agora aqui tocou no meu ponto fraco Porque eu amo um xadrez É Olha aqui que amor, gente Esse daqui é viscolaica Com shortinho Com shortinho, né? Vocês precisam ver o toque dessa peça E ele não é exageradamente curto Que não dê para uma senhora usar Não, não Ele é um comprimento bom, né? E uma malha muito gostosa, né, Sandra? É, uma malha deliciosa Agora, aí, olha que lindo esse aqui, ó Esse parece um... Com fresinho com finete Ah, eu prendi Porque senão começa a escurrigar Também é um shortinho com a regata, ó E com essa estampa bem tropical, né, Sandra? Bem tropical, é Toda de domingo, né? E é um conjuntinho bom também Para usar em casa depois da praia Sim, da praia, é E esse daqui é um pantacur Esse aqui é os corações, ó É aquela... É o viscolaica também E o pantacur é aquela calça Sete e oitavas, né? Mais soltinha, né? E depois ela abre Não, isso aqui tá uma graça, Sandra Tá bonitinho Que bonitinho Tudo que a Sandra traz é bonito Tem qualidade E agora, em promoção Não dá pra perder Porque essas peças são peças atemporais E que usa sempre Essa saídinha aqui Isso daqui é saída de banho De praia, de piscina As pessoas que fazem hidroginástica Sim Pra ficar em casa Não, até quando tu toma o banho Ao invés do hobby Tu coloca isso aqui Coloca isso aqui Olha que gostosinho Aclareado E é aquele 100% algodão Que não pinica Não, ele é bem fofinho Que é bem fininho Que é pro verão Não, e esse daqui Parece um vestidinho E essas peças, né, Sandra? Olha que amor, gente Esse daqui também é uma saída de praia, né? Com o rei, ó Com o vestidinho Dá pra usar como vestidinho também, né? Olha aqui que amor Ele tem esses boncinhos, né? E olha aqui, ó Eu vou dar uma sugestão Agora, a consultora de moto Vai dar uma sugestão Gente, olha que legal Pra usar como um coletão Por cima de uma calça branca Ou marinho E uma regata Uma regata É isso mesmo Como uma terceira peça Viu, Sandra? Gente, Sandra Tese Ali na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Agora não é mais Na Ramiro? Na Ramiro É dentro da rua Da Travessa Link, não é? Travessa Frederico Link Que é aquela travessa Ali onde tem o Santander na esquina Isso Esperamos vocês, então Lá na Sandra Tese Quem sabe a gente acaba se encontrando lá Porque eu tô sempre lá comprando Eu tô sempre lá comprando lá Quem sabe a gente acaba se encontrando lá Eu tô sempre lá comprando lá E aí Eu tô sempre lá comprando lá